Oh, tá filmando já? Tá sim, e tire esse óculos que tá ridículo. Oh, beleza. Fala rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão da Power 2 Moves Brasil. E hoje, para variar, tô com um tutorial básico pra você. Mano, eu sempre quis aprender esse movimento, meu, desde a época dos filmes de Kung Fu, brother. E eu aconselho a todos os pais de família a ensinar seus filhos a fazer isso. Porque imagina na escola, aquele moleque pentelho vai lá e empurra seu filho, seu filho cai no chão. E antes mesmo da galera começar a gritar, haha, ele só vai lá, levanta na molinha. Hum, ninguém vai dar risada do seu filho, mano. Esse movimento tem vários nomes, cama de gato, molinha, mola, suicida, tem vários, depende do estado e onde você mora. Em inglês se chama K-PAP. Agora eu vou estar mostrando alguns exercícios que te levará à aprendizagem do cama de gato. E eu vou estar te ensinando isso. Step number 1, da posição agachada, você vai rolar pra trás, tocar duas mãos atrás da sua cabeça, como mostra na figura aí, ó. Aí você vai rolar pra frente, e quando você tiver na posição agachada de novo, você vai jogar o seu ombro pra frente. Aí é só fazer de novo. Step número 2. Step número 2 é bem parecido com o de número 1. Assim que você rolar, você colocou a mão no chão, você sentiu a mão no chão, você vai ver o seu joelho aqui na sua frente. Aí você empurra o chão assim, de tal forma que suas costas vão sair do chão. Assim que você vê o joelho na frente do seu rosto, você empurra até sair do chão. Esse exercício vai te ajudar a jogar a molinha pra você cair em pé. Então é muito importante. Step number 3. Nesse step você vai chutar as duas pernas para o alto de uma forma que você tire as costas do chão. Esse exercício também é muito importante porque ele vai dar chute pro seu... Step número 4. O step número 4, vamos dizer, que é o volante do seu... do cama de gato. Ele vai ensinar onde o seu corpo tem que ir. Então o que você vai fazer? Você vai rolar pra trás. Quando o seu joelho estiver na frente do seu nariz, você vai colocar a sua mão na cintura. Tá? Aí você deixa as pernas cair pra frente assim. Assim que as pernas tocar no chão, você tira a mão. Aí uma vez que você entendeu isso, você faz sem a mão. Rola pra trás, manda a perna pra frente. Pratique isso por diversas vezes e colocando velocidade e força. Step número 5. Agora, praticamente, o que você vai fazer? Você vai colocar todos os steps que eu te ensinei em um só movimento. Você vai rolar pra trás. Assim que a sua mão encostou atrás da cabeça, você vai empurrar e chutar as pernas como se você põe no step 3 e 4. E assim que você cair no seu pé, você empurra pra frente como se você põe no step número 1. Se você fez todos os exercícios que eu te pedi, você pode ou não acertar logo de cara, tá? Se você não acertou logo de cara, vai estar parecido mais ou menos com isso aqui, ó. Isso é uma característica básica de quem tá aprendendo e não tem nenhum problema. Se tiver caindo assim, eu sugiro a você empurrar o ombro pra frente assim, assim que seu pé tocou no chão. Mesmo assim, se o esquema do ombro não estiver te ajudando, meu, o que você pode fazer é procurar um barranquinho perto de onde você mora, com grama, sei lá, e tentar, porque vai ficar bem mais fácil. Agora, se você não aprendeu, mesmo depois de todas as dicas que eu te dei, eu só tenho uma coisa a te dizer, mano. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tô brincando, brother. Se você tiver um camarada que você confia, tá, que tá acontecendo com você, você pede pra ele te ajudar e você, um ajuda o outro, que eu vou estar mostrando pra você agora. Agora eu vou mostrar pra vocês uma ajuda, tá, que se você tiver um camarada, você pede pra ele te ajudar. Esse aqui é meu amigo Jênia. Diga, olá! Olá! Olá, Brasil! Olá, Brasil! Então, vamos lá. Vamos, Jênia! Então, se diga aí. Ele tá nessa posição aqui, né? Você segura um dos braços assim, aí quando ele jogar as pernas, empurrar o braço, se você for o cara que estiver ajudando, você vai puxar assim. On, three? One, two, three. It's fine! Thanks, pessoal! Esse foi o meu tutorial de cama de gato. Todas as informações que eu pude te dar sobre esse movimento, tá nesse vídeo aqui, tá bom? Se tiver dúvida, escreve aí que eu tento responder, tá bom? Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, fica ligado em tudo que eu tô fazendo, tá? Curte minha página no Facebook, me siga no Twitter, que lembre-se que aqui é Power Move na beia. Tchau, meu beijo! Tchau, meu beijo! Tchau, meu beijo! Tchau, meu beijo! Vaziada, se você achou que esse tutorial for muito fraco pra você, você quer aprender uma coisa mais ousada, aperte aqui pra aprender o Agulha Sem Mal, e aperte aqui pra aprender o Mortal Chutado. Valeu! Vai, mano, escolha um dos dois, meu beijo, vai. Tchau, meu beijo! Bom, eu tenho que rogar.